Hoje é sábado 21 de novembro de 2020 e no nosso Devocional de hoje, onde estamos desenvolvendo o tema Resolução de Conflitos, nós vamos continuar apresentando os princípios bíblicos para a comunicação. São princípios bíblicos em que nós estaremos tendo a oportunidade de exercitar, de melhorar a nossa comunicação. Nós vimos no Devocional passado que não devemos ficar calados quando devemos falar. Aliás, a ênfase que foi dada é que isso é pecado. E hoje nós vamos apresentar o amor. O amor na comunicação é um ingrediente muito importante. O amor não age inconvenientemente, mas toma a iniciativa na comunicação. Em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, nós encontramos ali uma declaração de que o amor não se comporta inconvenientemente. Ele não é rude. Ele não se torna indelicadamente indiferente, mas dá uma resposta adequada. Às vezes, não é possível ou não é apropriado fornecer a informação que nos é solicitada. Nesses casos, eu posso explicar por que não posso dar essa informação solicitada. Ou pelo menos, neste momento, eu posso responder que em outro momento essa informação poderá ser dada. A maioria das pessoas, é uma observação que se pode fazer, a maioria das pessoas considera uma atitude desrespeitosa não responder a uma pergunta direta. Mas vejam o que diz as Escrituras. Em Colossenses 4, 6, nós lemos Isso chama a minha atenção para o fato de que eu devo estar sempre pronto a atender as necessidades do meu interlocutor no que diz respeito à comunicação. Certamente, poderá haver momentos quando alguém correrá o risco potencial de ser considerado rude, como por exemplo, quando a pergunta tem claramente a intenção de ser uma manipulação. E aí, é lógico, se você percebe isso, você não vai responder, não vai dar a informação solicitada e pode vir a ser considerado como uma pessoa rude. Mas o fato é que o amor toma a iniciativa na comunicação, até mesmo quando pode vir a ferir uma pessoa que nós amamos. O amor dá ao outro o que ele precisa e não necessariamente o que ele quer. Consequentemente, ferir os sentimentos de alguém não é necessariamente pecado, contanto que o que feriu tenha sido o fato de não ter recebido o que queria, e sim o ter recebido o que precisava. Se nossos sentimentos são feridos por alguma coisa que alguém disse e que não ofendeu a Deus, nós somos, então, responsáveis, nesse sentido, de que nós devemos acatar aquilo que nos está sendo dito. Portanto, deve haver da nossa parte uma atitude de arrependimento, de humildade, e assim mudar o nosso modo de pensar, em vez de a pessoa que nos falou e, consequentemente, nos ofendeu, mudar. Veja o que diz 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4, Porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasses entristecidos, mas para que conhecesses o amor que vos consagro em grande medida. E 2 Coríntios 7, 8 diz, Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. O fato é que nós precisamos estar atentos nos nossos relacionamentos se, de fato, estamos nos comunicando adequadamente. Muitas famílias disfuncionais em nossas igrejas estão perecendo porque faltam-lhes os princípios que lhes darão as condições necessárias para ter uma comunicação saudável. Desejo a todos de vocês um excelente dia na presença do Senhor.